Tá fácil demais, tá bonito demais, enquanto o Crono já vai caindo onde ele gosta, vai cair no hangar. Já vi muita trocação dele nesse teriadinho. Vão caindo ali pro lado do hangar. A gente sabe que hangar reina, mas dessa vez eu acho que de repente lutia só hangar. Ah, mas apesar que dá tempo de dar uma esticada. Quarta queda, a galera sempre participando, interagindo, botando a gente no topo com a hashtag RBFF, porque, meus amigos, essa é a Liga Brasileira de Free Fire, todo sábado e domingo, a partir das 13 horas, pros mais íntimos, uma da tarde. Uma da tarde, horário de Brasília, estaremos ao vivo pra vocês com muito tiro porra de bomba, com muita bala bonita, muito capa, e eu queria fazer, dar uma observação aqui. Eu queria dar uma observação aqui, alô Folha. Folha, pelo regulamento do Clube dos Mil, o Buia Clube dos Mil, esse, esse, essa entrada de Moreira, entra numa categoria bilateral. Porque não foi um capa, foi um pesco capa, porque foi 1.100 na nuca e não na testa. Então precisamos negociar aí esses termos de separar ali o teste e nuca. Brincadeiras à parte, foi um belíssimo pesco capa. Eu vi aquele replay ali comentado pelo Folha, o Folha mostrava como o Avenged estava perdido. Estava Forever Alone, na Disney, levemente em Nárnia, porque ele estava de costas, naquela guaritinha, ouvindo, ei, camper, pá, tomou um pesco capa. É aquela coisa, né? Pode ser na testa, pode ser na nuca e pode ser na orelha. Certamente, o famoso telefone. Acaba com o tímpano da pessoa, aí não escuta mais a guaritinha. Nunca mais, não tem nem como. Nunca mais. Não recupera, nem com a ajuda de aparelhos. Brincadeiras à parte, aqui a gente acompanha a equipe 11, Fúria, que está nesse momento em Pochnock. Eles também estão um pouco afastados para a Mars Electric, mas agora já estão fazendo essa movimentação um pouco mais em equipe. A Team Liquid continua em Sentosa. Corinthians em Cloch, lugar onde eles gostam muito. E também, neste exato momento, a gente acompanha a Pan Gaming, a SKS e a Laude saindo lá do norte para poder utilizar o seu lança-pessoas para vir mais para o centro. Enquanto o Corinthians já tem noção da próxima safe, o Laude também sabe que Plantation não está na próxima safe, então precisa fazer essa movimentação rapidamente se quiser chegar ao centro. É, o problema é que, se eu não me engano, a SKS está bem próxima a eles. E olha, podemos ter trocação agora. A Team Liquid 4 vai sendo avistada ali pelo hotel, próximo à entrada de pique, enquanto o Moratinho... Eu acho que o Morato já foi avistado, teve jogador ali para o lado da varanda, ele pode tentar subir o Kappa. Ali dá para ele buscar a eliminação. Ele se aproveitou do negativo. O Kappa já sobe o gelo porque tocou o barato. Esse é o mais atento. O gelo foi detonado, se reconforçou. Ele pegava uma foto aérea dele, que ele ficou perdidinho. Mas o Rilando foi derrubado. D3 vem para cima, mas o Arilou rapidamente. Derrubado para cima de Edson. Daí, da B4. Vem chegando uma dança. Para levantar o seu companheiro e chamar naquela 1.8687. Para pegar ali no flambo, o mesqueiro do D3. Jogador vindo de Peno, vendo de um lado. Tem três pontos. O Arilina, mas o Arilina, o Arilina, o Dexter já... Já tudo, Marcelzica pegando um Arilina, o 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 Arilina. De pé, agora cobrou. Pode ser um Gizu importante. Vai tomando bala, caiu. O Dexter está de velho. O que faz? Uma dança ainda estava lá. O que aconteceu? O Dexter salva a vida da equipe. Olha a INTZ chegando, Murilo. E INTZ querendo pegar só o Arilina. Coloca a bola para o Arilina. O Arilina faz descer o Dexter da equipe da Redkenning Scalunga. Dexter está no chão. O salvamento que pode rolar. O Dexter levantou seu companheiro. Dexter foi eliminado. Pode cair. O Arilina caiu. Suárez pegou de lado. Ainda ficou na cima, a pedra se rirando. Último jogador dessa equipe. A B4 acabou caindo em 12º lugar. E a equipe da Redkenning Scalunga pode. Ia ser na panelada, mas o Suárez falou não. Não, na panelada não. Olha o Japa agora pegando o Hoff. Acabou derrubando o Hoff. O Hoff está no chão. O Moreira está lá e o Morato de um lado. Mais uma vez o duelo. Moreira, Morato, Morato, Moreira. É, a gente teve Japa, Japa. Agora Morato, Moreira. E tivemos o drone ativado. Mas aqui a gente vai acompanhando a INTZ. Provavelmente querendo finalizar a Redkenning Scalunga em completo. Para poder mandar eles de volta para o lobby. Poderiam conversar e ir até a próxima vez. É, tem jogador derrubado. A equipe da Laude abriu alguma trocação. Porque os jogadores estão miados. É, vem rotacionando pela parte de baixo de Bime. Outros ficam ali entre Bigolão e Ascabana. Só o Leão se derrubando mais um. A trocação vai ser pesada agora. Essa equipe que há muito nas temporadas da Pro League trocam entre si. Vini vai avançando. Trabalho negativo. O Bita já sobe gelo. Porque ele estava pegando o Baracota. Lá vem para a dode para auxiliar. O Kava subiu. O Bita está no chão. O VG vem para o seu lugar. Já sobe gelo rápido. Esse gelo não vai aguentar muito tempo. Os dois podem tomar bala. Agora os dois vão tomando. O VG também está no chão. O Black e o Gert querem trocar. Mas a T-Niquid está chegando para papá. A T-Niquid vem para pegar aquela raspada do tacho. É, a T-Niquid já papou dois. Murilo Show. A Laude não garantiu nenhum abate. E a PM já tem dois jogadores a menos. É, sobrando o Black. O Gert já está no chão. O Black está sozinho. Eliminado a Benkai em décimo primeiro lugar. É, agora a luta pode estourar entre Laude e Liquid. Eles querem eliminar o primeiro. Colocando na tabela e vão para cima. Olha a balinha. O Will de MP40 é um catismo. Já conseguiu levar o capa. Ele vem pulando no melhor estilo. O Pelé é a Cacuzina para tentar pegar o peito do adversário. Mas o Raposo já deu linha na pipa. Pradoque segura com a N10-14. A balinha na distância. Agora a Fruvini tentar pegar o peito. O Peu adentrou a casa. Charin também chegou por lá. A equipe da Laude completa já conseguiu essa primeira eliminação. Já botou mais uma vez a equipe da T-Niquid para correr. A T-Niquid que papou os três jogadores restantes. Lembra? Quatro eliminações. Na queda anterior, o Japa dando 4K. Gente, olha só. É um jogador... Vocês vão muito falar. O Lucas pega o morado. O jogador já acabou. Sendo eliminado. Fixa tomou capa ali nessa casa L. Mas preciso voltar a falar. O Japa é um jogador excepcional. Primeiro campeonato dele agora presencial. Eu acho que ele vai dar muita bala. Ele vai... Porque eu acho que ele não pôde jogar no ano passado. Alguma coisa assim a Pro League. Ou jogou, mas não... Como o B8, ele não conseguiu desenvolver tudo que ele tem. Ele é muito bom. E olha o Raposo agora levando o Charin. Consegue a eliminação enquanto o Lucas derruba o Japa. Japa do Corinthians foi eliminado pelo Lucas da MPZ. É chuva de Miriba. Agora da Team Liquid dentro da Guaritinha. Enquanto fica em volta a equipe da Laude. Vini tá no chão. O Peu pode ruxar. O Bradó que viu o Peu pulando. Já deu bala. Mas tentando segurar. Já levantaram o Vini. Vini tem que se rilar. Peu já vem pra flanquear pela esquerda. O Will já levanta com essa MP40. Trabalha bem a MP40. Recarrega. Vini consegue se rilar. O Will também tem o 177. Derrubou o primeiro mais. A hora da chegada do Will. Já derrubou o Raposo. Ainda tem o Luke King pela parte da frente. Não deu tempo nem dele se rilar. O King veio pra cima. O Will raja de novo. Essa MP40 do Will não dá. É o catiço. Leva três. O Will 4K. E garante a eliminação pra cima da Team Liquid. Que jogada da Laude. Que mecânica. Conseguiram trabalhar muito bem essa trocação. Eles foram atrás da Liquid. E o Vini não podia ter tomado aquela granada. Ela deu aquela... Tipo bilhar assim. Que dá uma tabelinha. Uma tabela pra entrar dentro da casa. O Vini não conseguiu acompanhar. E acabou caindo pra granada. A Laude precisou trabalhar com cautela nesse momento. Tava tudo muito favorável pra Team Liquid. Mas que comunicação. E que capa. Não tem nem o que dizer. Laude consegue eliminar o primeiro colocado. Era isso que eles queriam. Eles foram atrás da Team Liquid. E conseguem concretizar o seu objetivo. Que jogada do Will. Que belíssimo 4K do Will. Porque se eu não me engano. Ele que conseguiu eliminação pra cima do primeiro da equipe da Team Liquid. Naquela trocação inicial. E depois foi atrás dos 3. Que MP40 precisa. Lá atrás tentando atrapalhar a movimentação rápida da Team Liquid. Que queria finalizar logo os jogadores. Acabou ficando atrás. Foi ele que salvou tudo. O Will levantou o Vini. Levantou o Vini. Deu a volta. Conseguiu segurar os 3 jogadores que vinham. Derrubou 1 a 1. Preciso. Preciso. Mas é uma precisão cirúrgica. Que o Will teve agora. Pra garantir esses abates. Manter a equipe da Laude viva. Enquanto temos 8 equipes. 27 jogadores vivos. Nessa. Que é a quarta queda. A segunda bermuda do dia. Meus amigos. Pegando fogo. Isso é Liga Brasileira de Free Fire. E você que tá acompanhando a gente. Curtindo. A gente viu o Clube dos Mil. Que teve gente nova entrando. Tem muita coisa bacana. A galera acompanhando pela Boia Live. A galera ganhando dropinho pela Boia Live. Curtindo demais. Todas as novidades desse ano de 2020. Que o Free Fire tem pra gente. E olha. Podemos ter trocação de novo. O Will, Vini e Bradó. Aqui subindo. Quem tá ali na parte de cima. É a equipe da Vivo Cade. Que garantiu. Último Boia. Na última partida. E olha o fixa. Corinthians já perdeu o Japa. Já encontrou o Hoff. Podemos ter essa trocação com a Fura também. Granadinha atrás do Gelo. Solotov. Flanqueado. Ali no high ground. Complicado agora. Enquanto o Crazy vai se rilando. Tomando aquela pistolada de cura. Seu companheiro dando o auxílio. Crazy trabalhando de fama. Zaca na mão do Fix. E no Bru trabalhando naqueles caros. Tem dropinho sendo chamado. Um pouco mais acima. Ali pro lado de pique. Crazy recua um pouquinho. Tem mais dropinho. Nessa parte de cima. Fica preocupado. O Fix a rotação. A rotação pro lado da antena. Cravada do Martins. Agora pegando outra movimentação. Pegando a movimentação da Laudianinha. É isso aí. Tem muitas equipes. Se estranhando. Mais nenhuma luta estourada neste momento. Mas são oito equipes vivas. Vinte e sete jogadores neste momento. Boyka e Martins aparecem na nossa tela. Bimazaki é o local onde essas equipes estão. E o Corinthians muito cauteloso. Principalmente porque a Fúria estava dividida em 2-2. poderia avançar pra cima deles com muita velocidade. Por isso eles fizeram uma decisão muito boa na minha opinião. De simplesmente recuar. Tentar buscar um campão de um pouco melhor. Pra poder se movimentar. Apenas a negativa não estava sendo o suficiente pra simplesmente fugir. Por isso eles saem até mesmo do local da safe. E vão esperar um pouco mais. É, vai subir na equipe da Fúria. Que teve um começo muito bom. Terceiro lugar na primeira queda. Mas oscilou mais uma vez. Precisa se acertar. Precisa colocar a cabeça no lugar. Nessa terceira queda ela conseguiu ficar ali no meinho. Conseguiu entrar nesse top 7. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tem que ganhar mais pulmão. Tem que melhorar ainda mais. O Corinthians teve uma melhora significativa. Toma esse sétimo lugar e quer vir pra essa primeira parte da tabela. Temos o Mavivo que depois de um buia vai a caça de entrar nesse top 3. O Malau de que quer voltar pro 2 pra tomar o primeiro. Voltar pra essa briga com a Team Liquid. Então, tudo pode acontecer. Ainda mais como a Team Liquid já caiu. Exatamente. Lembrando que agora a gente acompanha, então, a próxima safe. A Bedela, os grandes, muito bem posicionada em relação a ela. Eles já têm a maldosa em suas mãos. Pique, pode ser crucial ali. A fúria aparece, mas já toma. O Avenged foi trocar logo com o Crazy. Logo com o Precise brincando de famas. Olha o Solotov, aquela crava de fama alfada. Errou! Ele vai tentar de novo o Crazy, derruba o Hoff. Hoff foi tentar auxiliar o seu companheiro. Levantou ele, mas ele foi derrubado. Crazy trabalha ali nessa cerca. Enquanto o Fix vai trocando na distância. Tem um gelo ali pra sua proteção. Pode tentar acelerar pro lado da antena. O Moda vem na beira. Vai tentando rajar tudo. Aridia Ká, o menino fixa. A balinha vindo de cima pra baixo pro I Am Joe. O famoso I Am Joe. Olha o Crazy tomando bala. A fixa também. O Crazy foi derrubado pelo meio do caminho. A rajadinha pega o Avenged e já finaliza o Crazy. No Bru correu como se não houvesse amanhã no melhor estilo Zayn Bolt. Enquanto logo atrás vem o seu companheiro fixa. Você vê a marcação agora de Neme. Só papai SKS tentando se manter viva pra pontuar. Mas quem vem chegando é a Laude. A Laude que tá papando eliminações. Ela sabe que precisa pontuar bem de colocação. Mas somar muitas eliminações pra não dar treta. Inclusive o fato deles terem eliminado a Team Liquid foi crucial. Porque a Liquid conseguiu todos os abates contra a PEN. Que a Laude tinha começado essa luta. E aí eles impediram que a Liquid garantisse mais pontuação. Depois de ter tirado oito pontos da Laude ali. De graça quase. E você viu que o canhão tá na mão do Braddock. Braddock tá de canhão na mão. Braddock tá de lança. Vamos ver o que ele vai fazer com esse canhão. Vai entrando a M. Joe. Seu companheiro abaixado. Eles vão dando aqueles pulinhos pra tentar verificar aonde estão seus adversários. Ali na parte de baixo. Brabox. E aí? Que vida vivo. Pode tentar pegar pelo canto. Vão trabalhando bem na abelha do gás. Enquanto o Pedro vai pulando ali pela cerca. Tomar cuidado hein Pedro. Pra pular a cerca aí pode dar problema. Ele vai tentando dar aquele 360. No Bru já foi tomando algum daninho ali dentro do celeiro. É o Suárez. Olha o Brabox derrubando dois. A vende de Ropp. E caíram nas mãos da Milagrosa. Ele já consegue somar os dois abates. Já viu movendo ação. O Cronos tentando atropelar. O Cronos tava tentando atropelar. Ele já desce do carro atrás da árvore. Já chama. Na sua MP40 mais um no chão. O Brabox leva três. Ele pode tentar. O que o Brabox fez? Ele levou três na sequência quase quase da wipe. Consegue finalizar três abates. Mas tem mais luta acontecendo Murilo. Neste momento a PEGG tenta se movimentar na beira do gás. Mas tá encontrando o Corinthians ali. Tá encontrando o Corinthians. A granadinha pra cima do fixa. O fixa foi flechado. Ele sabia que era flash. Deu uma recuada. Mas complicou. No Bru tá ali pra dar um cover. Eles vão se rilando. Muita granada vindo pra cima deles. Tabeladinha. Mais uma flash. Meu Deus do céu. Mantunes flechou bonito. Derrubou o fixa. No Bru vai se rilando. Ele se mantém ainda atrás do paredão de gelo. Mas vai ter que correr porque a PRG não foi boba. Correu. No Bru acabou sendo eliminado pela zona eletromagnética. Em sétimo lugar fica o Corinthians. Vai tendo bala trocada. Mantém a NTZ dentro da escola porque a beira da escola tá safe. A PRG vai se rilando o que dá. Pra depois tentar contestar essa entrada da escola. Mas vai tomando muita bala. São quatro jogadores. O primeiro tá no chão vira e já foi derrubado. Horus tá por lá. Mas o Lucas consegue levar mais um. Antunes caiu. Não sei se vai dar tempo porque o gás vai bater. Eu não sei se vai dar pra levantar seus cumpereiros. Ele vai tentando se rilando. Pode cair pro gás. Horus tá ali atrás tomando muito dano. Ele vai correndo. Seu cumpereiro Pedro Sete também. Eles vão tentar entrar. O Pedro Sete já caiu. A NTZ faz uma camperada marota. Pra levar um 1x1 da equipe da PRG. Suárez. Olha o Lucas trabalhando o triple. Que são oito abates pra NTZ. A Laude tá viva. Quatro abates pra conta de Will. Aquela MP40 que cantou mais do que o JP. Só não cantou mais que o JP junto com o Brau que foi incrível. Olha a chegada do Cronos. Cronos faz o 360. Brabox também. Viva o Kid tá viva. A Laude também vai trocando agora com o Martins. Do lado de cá temos a SKS com só papai. E o menino mesmo. No meio bem posicionada no campão. Onde estão eles da equipe da BD Los Grandes. Suárez o último da NTZ. Aninha. Que treta maligna. É. Cinco equipes vivas. 14 jogadores. A Laude tá muito bem de arma. Tem lança. Tem grosa. Tem AWM. E pode tentar trabalhar em torno disso. Mas neste momento o Vivo Cade e BD Los Grandes muito bem posicionados. O pessoal vai pra cima. E o Bradó aqui já vai com o canhão na mão. Ih. Ele errou o canhão e se suicidou. O Cronos some essa eliminação. O Vini tá por lá. Vai tentar pegar lá esquerda o Vini. 1887 em mão. Seus companheiros Will também vai tentando sair dessa treta que tá ali. Ele vai entrar. MP40 em mão. Está bem ralfado. O Vini vai tentando dar. QS. Toma. O Vini acabou caindo pro lança. O Will vai se rilando. São três equipes, oito jogadores vivos. O Cronos tá vivo. São oito abates. Será que é a dobradinha? Dobradinha da Vivo Cade. Vai se rilando o Brabox. Quatro eliminações na conta dele. Boica. Fica atrás do carro detonado tentando pegar a saída de Benelos Grandes. Ainda tem o Will vivo. O Will pode pegar uma pontuaçãozinha boa no costinha desses jogadores. O gás vai bater primeiro nele. Então ele tem que se ligar. É Granadinha agora batendo. Será que ele vai entregar essa kill? Ele pode entregar essa pontuação. Pode ficar se rilando. O Will já foi. O Will entregou a kill para o mundo. Não deixou com seus adversários. Já soma essa pontuação de terceiro lugar. Agora é 4x3. Vantagem para a Vivo Cade. O Martins já foi tomando bala. Vem para cima pulando o Cronos. Tem jogador pela direita. Vamos ver o que eles conseguem fazer. Leal está no chão. Brabox leva mais um. Boca conseguiu levar outro. Vivo Cade. Booyah.